O Hélio Costa me disse na minha casa, semana passada, que queria que eu ajudasse a governar o Estado. Eu estou ao lado dele, ajudando o Hélio Costa, e eu tenho certeza que o eleitorado, que vai ser muito bom, tem que ter impressão que seja, vai ajudá-lo a ser eleito. Legenda por Sônia Ruberti